Seus Olhos E aos poucos não sei resistir De mãos atadas, sem saber seguir Desse destino quero fugir Sertando a minha porta sei que te perdi Mas eu só quero La 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 Hummm Seu corpo me assombra e satisfaz Hummm Me dá essa noite pra me despedir Você pede pra eu pensar Em nosso fim que é rimar Minha alma se despedir Pertence a ti Hummm E de novo eu quero La 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 Cada palavra que dizias parecia um segredo que confidenciavas Mas logo descobri que foram repetidas a todos que vieram antes e depois de mim E ainda assim te procurei Hoje nós me sinto debaixo d'água num êxtase dilacerante que consome toda a vida que me resta Vai sentir porque respirar Enquanto meus pulmões aguentarem, vou ser seu Enquanto meu coração desidratado bater, vou ser seu Enquanto doer, eu vou ser seu La 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 la… La la la… La la la… Amém.